Oi, boa noite, meus queridos alumigos. Estou passando aqui que eu estava vendo uma coisa minha mesma que eu rei nessa gravação que eu ia fazer e comecei a dar risada de mim mesmo. E é isso que você tem que fazer. Rir de você mesmo. Mas eu vim aqui para plantar uma pergunta na sua cabeça. Sabe aquela frase que você já leu em vários livros, tanto espíritas quanto evangélicos, quanto católicos? Trate o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a você mesmo. Respeite o seu próximo como você gostaria de ser respeitado. Aí eu te pergunto, quem será esse próximo? De que próximo está sendo falado? Eu tenho essa resposta para você. E esse próximo está muito mais próximo do que você imagina. E você precisa tratar melhor o seu próximo que está próximo de você, que eu vou falar quem é esse próximo que tem que estar próximo. E está próximo de você, tá? Cortou, para variar, cortou. Eu vou falar para você de que próximo é esse. E se você já trata esse próximo com muito amor e carinho, esse próximo que eu vou falar para você, você está no caminho certo de seguir os seus objetivos, de conseguir atingir os seus objetivos, entendeu? Só que o próximo que eu quero dizer nada mais é do que o seu próprio filho, o seu próprio irmão, sua própria mãe, seu próprio pai, se você ainda tem. São essas pessoas que estão realmente próximas de você que você tem que tratar exatamente como você gostaria que fosse tratado. Só que muitas vezes é difícil. Por muitas vezes, você trata bem esse próximo e alguns próximos te dão um retorno contrário. Continue tratando bem, porque o bem sempre vence. Ele apanha o bem, o bem sempre é melhor. Quando você trata bem, mesmo que alguém que acaba te tratando mal, você sabe que dentro de você, numa parte, você fez bem. Se você está recebendo o contrário, você tem que rebater com o bom. Eu demorei para poder entender isso. Eu demorei para poder pensar nisso. E hoje, eu realmente trato muito bem. Eu sempre tratei muito bem todo mundo. Desde criança, porque eu aprendi, eu vejo. Vi minha mãe e meu pai tratando muito bem muitas pessoas. Trazendo pessoas para dentro da nossa família que a gente não sabia quem era. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma senhora que foi tratada pelo meu bisavô. Que era pediatra. Pediatra, que delícia. Gente, eu amo essas histórias. Eu amo. Então, eu agradeço a Deus profundamente. Sempre, sempre. Do que eu estava falando? Claro. Eu estava falando sobre como nós devemos tratar o nosso próximo. E eu adoro a tecnologia. Porque eu lembro. Claro, eu lembro. Eu lembrei porque eu voltei e vi. Porque eu sei o que eu estava falando. Eu não sabia. Eu só voltei para rever. Mas, voltando, o que eu quero dizer é, trate o seu próximo real. Não é uma pessoa que você não conhece. É aquela pessoa próxima a você. Que te cuidou. Que você convive. Que está difícil a convivência. Mas que sabe que ela é vital na sua vida. E que você precisa ter essa pessoa. Então, você precisa fazer isso. Tratar bem esse próximo. É esse próximo que vai te dar energia para você ter de volta o que o universo propõe. Que é o que vocês estão me dando. Muito respeito. Muito carinho. E me mostrando que eu sou uma pessoa útil para vocês de alguma forma. Adoro isso. Fico muito feliz. Deixa eu aproveitar agora e falar para vocês mais um benefício. Que devido a fazer uma leitura de um e-mail de uma aluna. Que é diagnosticada de pensamentos acelerados. E eu já li sobre isso. Já aprendi sobre isso. Já prestei atenção nisso. E o pensamento acelerado acaba trazendo um bloqueio. De você conseguir definir o final desse pensamento. E essa aluna, que eu tenho muito carinho. Que eu vou falar o nome. Só que não. Agora eu vou esperar ela me autorizar. É diagnosticada com essa questão de pensamento acelerado. E isso atrapalha muito. Porque quando você acelera o seu pensamento. Você não consegue dar sequência no processo desse pensamento. E você também não consegue chegar ao final nem ao objetivo desse pensamento. E a ginástica de saúde ao livre ajuda muito nisso. Quando a gente está com esse pensamento atravancado, acelerado. Nossa, a gente dá uma bagunça. E a ginástica que a gente faz. Faz com que você não preste atenção em outras coisas. Você é obrigado a prestar atenção o tempo todo em mim. Nos movimentos que eu estou passando para você. Na cadência de exercícios que está sendo informada. Na forma, na música, no ritmo. Isso tudo é proposital, gente. Isso tudo eu faço de propósito. Porque ao longo desses anos que eu dou aula. Eu percebi que eu precisava prender a atenção dos meus alunos. Para que eles conseguissem fazer uma cadência completa de exercícios. Como eu estou conseguindo fazer com a Yara. Que é a minha aluna mais próxima. É a minha aluna mais querida de todos vocês. Não fiquem enciumadas, tá? Mas a minha aluna preferida é a minha irmã. É a minha mãe. São as pessoas que estão do meu lado. É o meu alicerce. Então vocês têm que saber que existem pessoas que são esse alicerce para vocês. E quando a gente consegue atingir essa pessoa. A gente consegue seguir uma sequência de objetivo. E essa ginástica que eu faço. Para nós que mexem vários músculos ao mesmo tempo. E tem que mudar toda hora. Faz você focar plenamente. Isso eu aprendi na Yoga. Por que eu aprendi na Yoga? A Yoga ensina você a estar ali plenamente. Mas tem gente que fala para mim. Mário, pelo amor de Deus, eu não consigo. Me dá enjoo. E eu ouvi isso há muito tempo. Aí eu falei, preciso criar uma técnica que faz a pessoa ficar presa numa atividade plenamente. Porque isso vai destravar a mente dela da mesma forma. Independente da Yoga. Entendeu? E no Saúde ao Ar Livre dá certo, tá? E o que a gente faz aqui no Saúde ao Ar Livre. Esses exercícios. Esses movimentos. Essa contagem toda. É para que você só preste atenção nisso. E durante um período de uma hora, você não pensou em outra coisa. A não ser fazer ginástica junto comigo o tempo todo. Durante aquele momento de 50 minutos. E ficar mais um pouquinho comigo no final. Para a gente conversar. Mas o foco principal é na ginástica. E a Yoga, a meditação, as práticas são para isso. Então eu decidi unir isso. E aí você destrava o seu pensamento de algo que você está só pensando de forma acelerada, contínua. Sem conseguir chegar no resultado final. E não consumiu a voz no comecinho. Você destrava o seu pensamento. Você consegue seguir para frente. Por que isso acontece? Quando você foca o seu pensamento no que você está fazendo. Outros pensamentos, o cérebro joga para outros momentos. Experimenta você. Antes de fazer a ginástica. Desacelerar os seus pensamentos. É difícil, gente. É difícil. Depois da ginástica. É impressionante. O que que... Como é que eu... Deixa eu ver. A ligação que eu faço é... Como se você... Sabe quando... Você que faz limpeza em casa. Eu adoro uma limpeza. Quando você joga, faz aquela esfregada e você vê que ficou tudo branquinho, pronto para sujar de novo. É assim que faz a ginástica no cérebro. Ela limpa o seu cérebro inteiro para você poder pensar outras coisas. Só para finalizar essa questão. Quando você se exercita com vários movimentos que não é aquele movimento repetitivo. O seu pensamento, além de você ativar a consciência do seu movimento e prestar atenção na consciência corporal no momento que está acontecendo aquilo tudo. A ginástica, porque isso ajuda você fazer exercício prestando atenção no que você está fazendo. O resultado é 25, 30% melhor do que você estar lá fazendo aquele exercício e pensando na comida que tem que fazer, na conta que tem que pagar, no filho que tem que levar na escola, no filho que tem que trazer, no marido que tem que fazer a gente. Esse monte de afazeres cotidianos, entendeu? Afazeres cotidianos que podem te deixar irritado, irritada. Como para o maridão ir trabalhar, bater o cartão, chegar das 8 às 18, isso tudo pode parecer ficar muito chato. Só que quando você faz um exercício físico, não sei gente porquê, isso eu não sei porquê. Quando você faz um exercício físico durante uma hora por um período, as outras obrigações ficam diferentes. Elas ficam mais leves, elas ficam mais simples, elas ficam mais fáceis de resolver. Tudo fica diferente quando você se exercita em algo que você gosta. Não importa, natação, hidroginástica, dança, corrida, patinação, judô, karatê. Não importa o que você, você tem que gostar. Primeiro, da pessoa que está te ensinando, do ambiente que você está e do que você está fazendo. E não ficar competindo com você mesmo. Fazer para você se sentir bem. Só isso. Ou também a questão da esposa, da dona da casa, gente, generalizando. Tem mulheres que têm dupla, tripla, quádrupla jornada. Quando você... Aí, Mário, você tem quádrupla... Onde que eu vou achar um momento para fazer exercício? Você vai achar. Porque o fazer exercício é você respeitar o seu corpo. É você acalmar as suas energias pessoais de forma física. Isso vai te fazer bem. Não vai fazer você ficar mais... Por incrível que pareça. Eu estou falando isso porque eu já testei isso em mim. Em mim mesmo. Já tive jornada dupla quando eu trabalhava em telemarketing, na época que a ginástica estava muito difícil. E fazia ginástica. Dava aula de ginástica numa academia lá em Pirituba. Um beijo. Adoro. Gostei muito de trabalhar lá. Foi maravilhoso. Eu quis dizer, gente, que eu percebi isso na prática. Porque eu trabalhava numa central de atendimentos do canal UOL. Um beijo para o UOL. E era uma central de retenção. Onde era a época da telefonia discada. Do sistema discada. A gente tinha que configurar. E eu amava fazer aquilo. Que empresa maravilhosa. Que empresa carinhosa. Vou sempre dizer. Super acolhedora numa época assim que os preconceitos estavam explodindo. Mas ela contratava de tudo. E eu amava fazer aquele atendimento. Eram horas. Eu fazia várias duplas jornadas porque eu gostava de ficar ali. E ia dar aula de ginástica à noite. Umas duas horas de ginástica à noite. Tinha uma outra academia que eu dava aula de madrugada. Eu pirava na ginástica. Eu adorava fazer ginástica. Eu gostava. Precisava disso. E acabei exagerando. Me machuquei. Mas tudo me mostrou o que eu sei hoje. E que eu posso apresentar para vocês com muita certeza. Tá? O que eu quero dizer, gente. É que se você se exercita. A sua mente se excita. Ela fica excitada. Ela fica excitada. Chega de maravilhas. Para poder resolver. E aquele pensamento acelerado. Ele desacelera. Porque você teve um tempo comigo. De ficar fazendo aquela ginástica calminha. Maravilhosa. Aí você sai assim bêbada. Bêbada de alegria de ginástica. Porque na realidade a gente sente isso. A gente gera tanta química. Que a gente sai extasiada. Fala. Oi amiga. A gente chega na academia. Oi, tudo bem professor? Ai, tô maravilhosa. Ai, eu tô ótima querida. Sai da academia assim. Oh amada. Tudo bem? Até logo. Um beijo. Até amanhã. Que amor. Parece que é uma droga. E é. Porque é química pura. Que a gente gera quando eu faço essa ginástica com vocês. Por isso que a mente agradece. Viu? Um beijo. Namastê. Pra você. Droga. Não, não gostei. Não é droga. Tem nada a ver com droga. Tem a ver com uma química natural. É porque, gente. Quando a gente lê de forma científica. Todos esses componentes que a gente encontra na farmácia. Analgésico. Pra dor de cabeça. É. Onsiolítico. Quando o médico prescreve. É. Aquela serotonina. Adrenalina. Noradrenalina. Melatonina. Isso tudo o nosso corpo gera. Se você fizer exercício. Fazendo exercício. Isso tudo equilibra. Faz com que você se sinta bem. E aí. É. Sintetizado. Colocado. Numa piula. Você toma e vira uma droga. Não deixa de virar uma droga. Mas não. É química natural. E a gente gera essa química. Fazendo ginástica. Com saúde ao alivio. Por isso que a memória melhora. E a mente desacelera. Tá? É isso. Namastê. Não deixa de virar uma droga. Não deixa de virar uma droga. Não deixa de virar uma droga. Não deixa de virar uma droga.